As pessoas que tinham a intenção de ir lá só bater retrato e depois ele chega lá e tem a oportunidade de conhecer, mais de perto, aquela proposta que nós tivemos lá no lugar. Nós estamos fazendo esse projeto de uma forma, assim, bastante tímida, porque o recurso 100% desse projeto é recurso pessoal. Hoje a gente pode falar que é só para salário em algo, mas é do meu salário, de professor universitário, que eu tento fazer alguma mágica e vou adicionando e construindo essa brujo. Com certo sucesso, porque nós já fizemos, já reproduzimos oito casas europeias, fizemos um jardim francês, fizemos um jardim belga e um jardim holandês e criamos todo esse clima, fizemos uma ponte e estamos em fase de expansão desse projeto. E a partir de agora está começando uma coisa boa, está havendo o financiamento por quem frequenta. A gente tem uma taxa de manutenção de 10 reais e é com esse dinheiro que está nos ajudando a gente a expandir e pôr em prática isso. E eu espero que esse projeto não seja só uma coisa para você fazer uma visita uma única vez, bater o retrato e ir embora. Pelo sentimento, pelas manifestações das pessoas, é um local para a pessoa voltar, ter momentos de estar. E fico muito alegre quando chega uma família, chegar lá às 10 horas da manhã e só às 4, 5 horas eu vou para casa, fico debaixo daquelas árvores. Já que nós preservamos toda a fauna natural, a flora natural e acaba se tornando uma coisa muito agradável. Hoje, bem em frente da cabana suíça, a essa época da cabana suíça, estava lá um dentivico, três filhotes aqui a uns 2 metros ali da Alpera. E a pessoa assistindo ele, dando comida para os passagens. Acaba aparecendo coisas interessantes, nós temos lá famílias de aqueles lagartão, tiú, tiú, de bem 15 animais, está lá os saguinhos, que eu estou olhando para ver se algum morde. Não aparecia até vagalume lá, não aparecia não vagalume? Parece sim. Se as crianças vêm lá, eles estão fascinados. Então, esse contato com a natureza é importante, é por isso que no fogo, vocês vão ver, vai chegar daqui a pouco, que ele fala nos ruídos da noite. Então, há muito ruído, porque os animais estão ali próximos, está lá a coruja, está lá aqueles animais nautívoros. Essa noite eu identifiquei um outro completo. Também tem um companheiro nosso aqui de Potengi, o Beto, que tem Bob, toda a gente chama o Beto. O Bob foi lá fazer a edificação dos animais, e eu quero que ele vá, porque cada vez está aparecendo mais. Isso faz parte de um contexto de quem visita e quem tem alguma permanência lá. Tem outra coisa também importante quando você vê a arquitetura medieval, é para você ver as condições de precariedade como viviam as populações da Europa naquela época. Aquilo não era só os senhores feudais, não eram só aqueles donos de condado, não eram aqueles príncipes que viviam mal. Toda a Europa vivia muito mal no período medieval por falta de suporte moderno na melhoria da qualidade de vida. Prestar só um exemplo. Durante o período medieval, as casas não tinham pegado. Quer dizer, isso é uma coisa, para a gente, absurda. Eles colocavam ramos, galhos, pelo menos para resolver o problema de sombra. Mas agora é uma chuva. Naquele castelo, até o rei, ele recebia chuva. Tanto que eles fizeram aquela cama com aquela proteção em cima, para quando a chuva caísse a piqueira, de se desviar, de repente ficar dormindo, para lá para cair dos dois lados. E as paredes eram absolutamente pedra. E isso fazia porque aquilo fosse um patrimônio da classe dominante. Quer dizer, e o pobre não tinha chance que nem juntava pedra. Era um crime de lhesa majestade. Porque aquilo era para fazer os castelos, as fortificações, etc. Porque também, outra coisa curiosíssima, naquele período, a Europa não conhecia tijolo. Você ao menos conhecesse o matracão, mas não conhecia tijolo. O tijolo foi conhecido por ocasião das grandes navegações que trouxeram da China. O tijolo. O curioso é que uma viagem dessa, de mais de 15 mil quilômetros, as pessoas traziam o tijolo no navio. Quando deviam ter trazido no navio, a carga vinha com tijolo. Aí imagina que preço não custava o tijolo na Europa. Eles também não tinham telha. E veio lá, da Índia, veio daquela banda, as telhas. Então aquela precariedade do que a pessoa dizia, ela só foi minimizada já na época do renascentismo. A tecnologia do mundo foi chegando para a Europa e então essas coisas melhoraram. É tanto que a gente vai ver que os palácios só surgiram nessa época. Antes nós tínhamos castelos. E a mídia, a televisão, o cinema, a mesma literatura, mostra aquele período como muito glamouroso, a princesa, a branca de neve, a... Tem mais aquele chapéuzinho vermelho, aquelas princesas todas, né? Tudo vaporosa, aqueles castelos fantásticos. Não havia castelos fantásticos. Não havia roupas fantásticas. Para vocês terem ideia, as cores chegaram na Europa com as descobertas. Foram trazendo as tintas que foram coloridas. E eram tão caras que só quem vestia era a realeza. A preta não usava. E isso acabou sendo incorporado na Europa. Quem já viajou para a Europa, ele vai ver que as casas são cinza. Paris é cinza. E é porque foi refeita. Napoleão, refeita não, foi feita por Napoleão. Você viajou, mas ela era cinza. Ela é preta. E as pessoas são cinza também. Porque eram os hábitos do período medieval. Marrom ou escuro. E aqui eles acabaram incorporando que quando um de nós vai lá, se a roupa é ligeiramente florida, colorida, todo mundo interroga na rede. Não deve ser da América Latina, não deve ser da África. Ninguém na Europa vai usar roupa colorida. Já está ali no ar quento da cidade. Então, durante muito tempo, a Europa assumiu esse aspecto sombrio. Não só por uma questão de tradição, mas por uma questão também climática, já que as cores escuras protegem mais as pessoas do que as cores claras. Então, tem um outro aspecto que eu quero chamar a atenção e eu espero que você nos visite, ou quem já visitou, é que as casas medievais, elas eram feitas de uma forma muito rudimentar. E essa forma rudimentar, embora o Brasil tenha sido descoberto para depois da fase desse período medieval, eles trouxeram tecnologia medieval de construção de casa, que é a nossa famosa Casa de Itália. Então, quando eles chegaram aqui, eles construíram, a maioria dessas casas eram casas feitas assim, rapidamente eram casas de Itália. colocavam aqueles troncos e as varas e tal e rebocavam. E na Europa, no período medieval, era a mesma coisa. A pessoa levanta a estrutura todinha de madeira, rebocava, não havia tijolo, então usava óleo de baleia junto com a argamassa, fazia aquela argamassa e cobriu as casas. Essa tecnologia veio para cá de uma forma até derrosada, porque aqui não tinha ninguém com condição de lavrar a madeira, como na Europa ainda fazia e tal. Então, até pega bruntamente e foi sempre aqui. Por isso que a gente pergunta, de onde vieram essas casas de Itália? Que até o nosso, estamos engordando até os nossos dias. Quando medieval, ela tinha ficado muito para trás. É claro que a Europa, Portugal, por exemplo, e a Espanha, já tinham no-how para construir casas de alvenaria e tudo mais. Mas era um luxo. O luxo tão grande, eu me permito até lembrar que a nossa grande heroína aqui da nossa região do Nordeste, Pernambuco, Ceará, Bárbara de Alencar, que era a senhora de muita posse, uma mulher rica, causou espanto quando ela fez uma casa de alvenaria ali, vizinha da Igreja da Sé. Era uma casa de beribica, só que era feita de tijolo. Para você ver como isso foi tão espantoso, a Sé era coberta de palha naquela ocasião, que era uma das estruturas mais vistosa, mas era coberta de palha. Aí quando chega a Bárbara faz uma casa de toneliteira, de tijolo, rebocada, aí tem uma rica, rica de mulher, fazer uma casa dessa, é extraordinário. Isso há duzentos e poucos anos, que levou tanto tempo para que a tecnologia europeia chegasse aqui no Brasil. Às vezes você vai em um projeto como esse nosso, ele pode ser uma semente para o cumprimento de um desejo da pessoa. Eu até lhe permito contar um fato que não sei se você vê bem a analogia. Eu estudava no colégio de Ossesano, na quarta série, e tinha um colega aqui de Aratama, naquela época era chamado Arara. E ele estava estudando na casa dele, quando ele estava estudando inglês, quando ele passou uma página, estava ali a rainha Elizabeth, já era a rainha daquela época. Aí ele se levanta e diz, majestade, eu vou em saúde, peço permissão para lhe cumprimentar e fazer uma leitura da sua página. Legal. Aí ele, tu não vai fazer não? Ele disse, não, porque eu vou fazer com ela. diante dela e passaram-se os anos, na quarta série e tal. O fato é que, já na minha primeira viagem à Europa, eu não tive a audiência com a rainha, vamos logo antecipar. Mas eu ia sair diante do castelo dela, do palácio dela, quando eu via aquela carruagem imperial, com aqueles cavalinhos na frente e tal, e reproduzia muito próximo àquela gravura do livro. De nome do meu amigo José, eu vou em saúde, rainha. Falei alto, se ela tivesse a frente da tarde, eu viria. Ele estava ali na beira da calçada. Então, eu transformei em realidade aquilo que era um sonho. E o dele se limitava à gravura do livro. Então, eu acho que, se você tem um ideal, se você vê, por exemplo, como esse caso lá de Orovírio, tem alguma convivência lá, e você poderá, a partir dali, estabelecer uma meta para a sua vida. Até porque, hoje, é muito mais fácil, é muito mais acessível você viajar. A minha época, quando eu viajava, você tinha que se preparar para dar notícias no jornal. Então, eu não sabia. Então, José Pereira, ele já era formado em jornalologia. Viajou para a Europa. Eita, a gente está explorando, mas está aí para a Europa. E hoje, você nem diz que foi para a Europa, porque, às vezes, é mais barato você ir para a Europa do que ir para o Rio Grande do Sul. Então, tudo é possível. Então, o fato de alguém chegar nesse espaço de Ibrus, e ele ser estimulante, ele não vai lhe gerar frustração. Se realmente você desejar, você vai vir. O que é que você consegue ver lá em Ibrus? Primeiro, essa arquitetura medieval, aqueles telhados inclinados, que a gente faz questão de dizer que eles estão ali por causa da neve, porque na Europa toda, até vêm em Portugal, névano. Agora, tem uma nevasse em pleno Paris, depois de 30 anos, que não tinha nevado, e levou. E em Portugal, tem lá, a Cerro da Estrela, que névano, todo ano. Então, as casas são inclinadas com o carro da neve. Está lá aquela estrutura de madeira, que é aquela casa de taipa europeia, vamos chamar assim, uma casa de taipa mais rebuscada. Quero só esclarecer que aquela madeira que estava formando a estrutura das casas, com o tempo o reboco caiu e mostrou a estrutura de madeira, que eles chamam de colombagem. E a chave é muito bonita, porque deixa funcionar, é estética. E a Europa hoje, quando cai um reboco, ele não refaz, deixa a madeira exposta. O americano copiou muito isso, e nós aqui no Brasil copiamos também, vocês conhecem bem aquela imagem de Blumenau, Santa Catarina, com aquele traçado de madeira em frente que são essas colombagens. Aquilo é medieval, parece assim, coisa moderna, mas é coisa de 800 anos, 700 anos. Aqui em São José dos Campos, essas cidades mais frias aqui do Brasil, eles costumam fazer aquilo. Só que eles não fazem de uma maneira funcional, porque aquilo dali, toda aquela estrutura, se algum de vocês tiverem a oportunidade de ir aqui no Brunsch, e vão ver que cada madeira daquela dá suporte à outra, que poderia derrubar o reboco todinho e a casa ainda se manteria de pé. Outra coisa que a gente teve de fazer, que foi a jardinagem. No período medieval, as pessoas praticamente se escondiam na mata. A Europa é uma grande mata. para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, até um dado que me surpreendeu, uma dessas viagens, essa estrutura da Europa, a pessoa dizer que lá 20% da vegetação do planeta está na Europa. Porque a gente imagina que é um continente tão devastado, mas de fato você atravessa 4, 5, 6 estratos, e tem, é só no meio de floresta mesmo. Então, naquela época, eles se refugiavam nas florestas, em pequenas vilas. e no nosso caso, está lá no meio de um bóssimo. Não um grande bóssimo, mas três etais regados de janeiro a dezembro, e aquele é verde o tempo todo, e gramado, e um jardim explorido, que isso desmente o período medieval, mas a gente esclarece. Isso aqui é europeu, mas não medieval. É renascentista. Tem lá, por exemplo, um segmento do Palácio de Versalhes, que a gente reproduziu um trecho de 96 metros do Palácio de Versalhes. Está certo? Porque nascem 10 hectares, de jardim. Mas aquele trecho dá uma ideia de como é o Versalhes. E está lá que jardins são coisas curiosas que a gente tem achado que a gente viu na Europa. Até mesmo a nossa culinária é uma culinária europeia. se a semana uma pessoa ligou, eu só queria tomar conhecimento do cardápio e tal. Aí eu mandei pelo WhatsApp e ela disse que não tem nada regional. Por exemplo, a galinha caipira, o bairrozinho de dois e tal. Eu digo, olha, porque o nosso espaço é temático. Se você for comer bairro de dor lá e se você for comer galinha caipira, você está saindo do contexto. Eu posso sugerir que você vá ao pontal, por exemplo, que você vai encontrar isso de muito boa qualidade. Inclusive, a preço de morte que você tem que está tendo aquela convivência que lá tem uma sala de queijos e vinhos. Então, você pode vivenciar consumindo queijo francês, italiano, e pode comer queijos alemães. Que o pessoal da Europa come? Que o nosso queijo de quadro não existe lá. E até uma pessoa fica sempre colhendo as informações. Só, vou ter uma tábula dessa aqui de queijos importados. Aí foi dito o preço e ele disse, tudo isso, aí ele disse, mas se quiser eu faço de queijo de quadro. Eu disse, não, eu já vim aqui, queijo de quadro eu não come lá em casa, eu vim aqui para experimentar um novo sabor. paga mais pelo novo sabor, mas viva o sabor. O tempo que Euroville é aberto, nós temos uma trilha musical de mais de 14 horas em que ela repassa as músicas da Europa. Nesta Portugal, com fada, as músicas francesas, as músicas italianas, as músicas alemães, espanholas. A gente quer que isso aí faça parte do contexto de quem está lá, que vive esse clima. E a gente tem recebido já grupos assim, 20 pessoas que ficam à noite lá, bemos tanto, tomar no vinho, e ouvindo música até a hora que quiser, não tem limite. E tem um prato principal nosso lá que é a parrilha, que ele fica vendo o fogo que faz a parrilha, etc e tal. Bom, até aqui, parece até que, a minha palestra é uma propaganda de bruxa, de certo modo, acaba sendo. Mas eu quero mostrar para vocês que, em termos de empreendedorismo, em termos de proposta, é muito importante que você esteja atento ao anseio do povo. O que é que eles querem? O que é que eles valorizam? A minha casa lá, quando foi feita, a minha casa é uma reprodução de uma casa inglesa, e as minhas irmãs fizeram as outras casas para passar o fim de semana exclusivamente. E isso foi um grande problema porque um número enorme de pessoas da região, dos estados vizinhos, que queriam, a todo custo, frequentar as casas. E era um caso, aquilo não era espaço público. As pessoas entenderam mal porque alguma reportagem na televisão, depois de muita insistência, muita negociação na família que ninguém queria que mostrasse, nem por outra coisa, por uma caixa de segurança, que deu um bandido, vem lá, se casando na Européia tudinho, vamos lá. Mas aí, houve aquela insistência até que a família resolveu dizer não, vamos murar e vamos acabar com isso. Então, cada aluno morou sua casa, tirou o jardim coletivo e ela virou casas comuns. Mas ainda hoje as pessoas chegam lá no nosso projeto e dizem cadê a torre Eiffel? Se lembra da torre Eiffel? e acha que se sente meio roubado porque foi lá e não viu a torre Eiffel lá. Por que a busca da torre Eiffel? Porque ali está no inconsciente das pessoas. Ele vem na Europa, vem Paris, ele se lembra da torre, gostaria de ver, gostaria de estar na presença. Então, como eu ia dizer, quando você desencadeia qualquer coisa, você tem que atender a aspiração da população. como naquela época houve muita pressão para as pessoas visitarem as nossas casas, eu digo, tem um público para visitar essas coisas. Aí eu desenvolvi o meu próprio projeto que comecei há três anos a grátis. Já tem mais casas, já tem mais espaço, já tem muito mais funções do que as nossas residências. e em três semanas, sem a gente ter aberto, sem ter inaugurado, 800 pessoas já nos visitaram, pagando. Que antes lá era grátis, porque você ia lá como curioso e tal. Então, havia uma demanda e a gente acertou na demanda. Aqui mesmo, depois que eu cheguei aqui, pessoas já acertando visitas na próxima semana, aqui para março, reserva e hospedagem, até para julho, sabe? Então, há uma demanda e a gente estava atento e viu a demanda, a existência da demanda. Além da gente saber da existência da demanda, nós também ficamos atentos a um outro aspecto. A demanda de bruxo não é por causa de bruxo unicamente. É que nós estamos no epicê do turismo do Caribe. Essa região, principalmente do Caribe Oeste, ele irradia o turismo para uma grande região. porque aqui está lá o Luiz Gonzaga do lado, está o Patatino do outro lado, está lá em Nova Olímpia, Espéria de Semeira, Casa Grande, está aqui o Museu de Antropologia, está lá o Pontal, está lá a Bruges, Euroville. Então, o turista que é muito inquieto, que não fica muito tempo no lugar, ele tem a oportunidade de circular em vários desses locais. Então, essas pessoas se transformaram em nossos parceiros. Nós fizemos uma reunião com 22 parceiros e nós estamos fazendo um trabalho, iniciando agora um trabalho conjunto. Até a Casa de Pedra é nosso parceiro também. Então, quando a gente visita, a gente alerta da existência de outro e os nossos fordões já fazem alusões aos outros locais de turismo. a própria Santuário da Santa Benigna, que está aqui na Rota Turística, eu acho que nós estamos no filão. E sem contar o Juazeiro, o Padre Cício, o Barbado, etc., que por si só já está lá na frente, mas compõe todo esse quadro turístico que é, vamos chamar, a grande indústria que nós temos disponível de graça, que é isso. Muito mal explorado. Santana do Cariri, eu vou dar esse depoimento sem nenhum esnobismo, mas eu tive a oportunidade de visitar 28 países. Eu não conheço uma topografia tão bonita quanto essa da Chapada do Ararito, no mundo onde eu visitei. E olha que eu andava procurando belezas. E aqui é totalmente inexplorado. Nós só temos um ponto que é o relevo do pontal. Mas esses contrafortos da Chapada do Ararito, que é de uma beleza extraordinária, o pessoal fala nos Alpes, e Suízes, eles só têm uma vantagem que eles sempre vai nos manter na frente, é que eles têm levo. Nós não temos, mas o nosso relevo é muito mais bonito. E o quanto a gente podia utilizar disso daí para o bem-estar da população, para o desenvolvimento da população. Eu acho que falta alguém que junte, que coordene tudo isso. Os agentes poderão, todos vocês que têm interesse nesse tema e por isso estão aqui. nós poderíamos desenvolver muito isso, é só a gente se dar as mãos. E outra coisa, nós estamos num patamar muito parecido. Não tem assim uma média instituição, que de uma furana é muito forte, não é bem, eu me aliar, é bom que a gente... Então, nós estamos assim num padrão médio, muito próximo do outro que puderíamos fazer um grande trabalho aqui pela nossa região. Então, tiram essa sim os comentários que eu poderia fazer e eu acho que ela poderá ser enriquecida muito mais com as perguntas que vocês viram nos fazer pela disposição. Obrigado. Poderia fazer uma pergunta? O senhor colocou que 100% do investimento ele é relacionado aos seus recursos próprios ou aos seus recursos pessoais. Então, tem um pouco indiscreto, mas o senhor considera que terá retorno desse investimento feito? Bom, eu não tenho dúvida de retorno porque começa que o investimento está pequeno. Cada coisa que eu fiz lá teve a minha mão pessoal acompanhando as pessoas que fizeram. Digamos, eu tenho uma construção lá de madeira suíça que se eu fizesse para uma empreiteira ela saía pelos 300 mil reais. Eu consegui fazer por 42 mil reais. Tem uma construção lá muito revolucionária, que eu consegui fazer por 20 mil reais. E ela poderia, nessa faixa de 150 a 200 se você contratar com a empreiteira, etc. Porque eu usei muito da mão de obra local e treinei a mão de obra e ele executou comigo. E aqui é uma curiosidade. Eu não podia usar engenheiro nem podia usar arquiteto. Porque na hora que o arquiteto chegar lá ele iria deformar e formar no bom sentido. Ele iria adaptar ao estilo dele. E eu era um popista. Eu sou consciente que eu estou só reproduzindo. Eu não quero introduzir nada. Eu quero só fazer o mais próximo do que eu vi lá. Então, eu não tive esse tipo de trabalho. E eu não podia ter nenhum pedreiro muito qualificado. porque quando eu dissesse que ia fazer de um jeito ele dizia não vai dar certo. Não ia refazer não. Tem até um exemplo de quem conhece aquela igreja do latão. Alguém conhece? Aquela igreja nova do latão de baixo. De São Pedro. De São Pedro. Aquela planta foi eu que trouxe. Por sinal de bruxa. Que quer dar o nome a nossa. Mas só que ela era bem inclinada. O contorno, a silhueta está muito igual. mas o telhado não. Eu vou te chamar as pessoas e a fulana é ótima vez. Quando eu cheguei eu disse isso é impossível. Como é que você quer botar um telhado inclinado desse jeito? Isso não existe. Não existe na sua cabeça porque aqui ninguém fez. Mas isso existe aos milhões. E eu não pude acompanhar aquela obra. Por isso que ela era um tanto acachapada. Jasminho. O cara subia não tinha coragem eu mandava amarrar uma corda na cintura dar um nó lá em cima e ele ia colocando as telhas e ia colocando os pinos em cada telha tem um cara lá embaixo para furar cada telha colocar os pinos fazer os estoques ou colocar um arame que uma telha daquela não se segura se ela não tiver um sistema de retenção. E aqui era necessário o meu trabalho pessoal. Quer dizer quando você fala no custo final ela acaba sendo barata porque eu não estou colocando o meu custo pessoal. minhas 24 horas por dia que eu estou lá vendo tomando decisões mandando cortar madeira verificando é claro que eu não fiz isso de oitiva como dada a minha formação universitária a cada coisa que eu fazia eu pesquisava eu ia fazer uma viga uma sustentação eu buscava o que seria correto para ser feito naquelas condições e tal. Então ela acabou dando segurança algumas situações extremas como a torre do relógio que eu tinha alugado os andaios e devolviam para botar o relógio que estava na altura de 6 metros não tinha como aí os caras tinham que botar uma escada aí tinha um cara que trabalhava em circo e ele saiu com aquele vidro de um metro sustentando o outro agarrando ele atrás quer dizer mas foi muita improvisação e além do mais nós usamos tem uma propriedade minha que eu estava desativando e toda a madeira reciclada que era da minha propriedade está lá então esse custo também diminuiu demais e deu autenticidade à própria construção porque já era madeira de uso seca tal como faziam na Idade Média de modo que a gente tentou aproveitar o máximo todo esse matracão eu não gosto que ele seja visível porque ele é uma marca daqui mas não é a marca da Europa mas ela existe lá todo o nosso padrão e tudo mais era feito por essa pedra que é extremamente barato então tem um custo que não é tão alto além do mais eu já não tenho um custo lá que o de Céu que é a irrigação mas eu já tinha o poço e já tinha o sistema a tubulação as adutoras que chegaram lá então isso tudo foi barateando e foi tornando possível e a gente está indo eu não tenho dúvida de que realmente aquilo será um grande sucesso uns dias atrás tinha um grupo de estudantes e depois de todo mundo querem bater retrato comigo aí eu digo olha eu ainda não sou ainda não sou uma celebridade porque eu estava todo mundo querendo bater retrato comigo e era de sério mas eu estava lembro que a pessoa que bateu o retrato com o diesel e que tem certo fato está valendo a fortuna quem sabe se isso aqui no futuro vai lá para a gente ter um retrato e tudo mais então tem pessoas que acreditam e eu acredito também muito acredito muito eu acho que um dos empreendimentos que estão aqui na região que tem toda a chance de explodir é o nosso tanto é que se alguém disser vamos botar aqui um recurso x como é que você quer para deixar isso aqui eu agradeço que ele explodiria porque vem gente eu olho aqui no catálogo de visita vem gente de toda parte de Pernambuco aqui do Ceará desde Iguatú Joazei Aralip Aralipino se pode enumerar essas cidades todo dia que vem essas pessoas para ver e revisitar qual é o número de visitantes lá tem um período morto de segunda até sexta-feira é um período morto quando chega sábado e domingo é uma média de 80 a 100 pessoas por dia nesse período agora é um número que até que excede a nossa carga de receber quer dizer 100 pessoas para a gente no momento nós estamos superlotados a gente já simplesmente já chama a pessoa para apoio porque nós não montamos uma estrutura para esse tamanho mas quando a gente inaugurar lá em julho a gente pode receber até 300 pessoas sem problema que tem um espaço que eu estou concluindo que vai se expandir que as pessoas poderão se espalhar lá por hora 100 pessoas é superlotação o senhor sabe se essas pessoas elas estão indo direto para o seu empreendimento ou elas passam por exemplo no museu de santana no expedito celeiro ou em algum outro local olha existe situação de gente que começa a se comunicar comigo lá de fortaleza dizendo que vem ah gostaria de visitar há um percentual que a motivação é bruxo mas não é o único destino mas é para um percentual que ainda não conseguia ainda aquilatar mas há um certo percentual que a motivação é aqui mas depois ele diz aí ele aproveita a viagem ou ele concede a viagem fazendo esses outros pontos que já são tradicionais como o museu o pontal a casa grande etc o próprio expedito celeiro mas tem já um bom percentual que o foco eu acredito que não é a maioria mas já existe o percentual e acredito que no futuro ele será o foco principalmente na vida das pessoas para cá porque ele no fato de ele ter hospedagem dele ter alimentação dele ter uma área de estar que vai poder ficar lá então ele deve ser um destino prioritário para as pessoas virem para cá para a gente não é importante que ele seja o único destino até a gente gosta que seja a área toda que as pessoas visitam e que depois podem revisitar porque digamos não se justifica uma pessoa vir de Fortaleza só para visitar a bruxa é isso eu não tenho essa ingenuidade ele vem aqui para visitar a bruxa mas vai vir um momento quando eu vou fazer nós vamos fazer festivais festival do vinho festival de gastronomia festival de 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 música aí a gente pode se converter nesse foco nessa fase nesses eventos que isso é comum no caso e está na nossa meta fazer esses festivais fantasias medievais pois é exato como a gente fez agora e vamos ter lá porque também você está vivendo aquela aquela fantasia veste a fantasia para viver uma fantasia então a gente quer fazer isso então pretende ser o foco da visita das pessoas mas ele não é fundamental para a gente é muito importante que ele cumpra o circuito todo porque ele enriquece nós não temos nem queremos ter uma estrutura ter essa dimensão ah eu gosto duas duas cabanas para hospedar é a pessoa que diz o hotel aí tem vaga ainda não é o hotel nós temos aqui só duas cabanas uma cabe duas pessoas na outra cabe quatro é só até porque quem vai para o hotel espera uma convivência dos hóspedes de área etc eu deixo claro que é uma coisa restrita não vendo esse fogo ele é bem realista se vocês puderem ver algo quando for fazer festival coloque as roupas para alugar sim se você entrar no festival que não tem a roupa e ele aluga sua roupa já joga lá e que eu já vi isso então eu tive que fazer isso então aqui já tem alguns parceiros nossos aqui presentes e eu quero até ressaltar o papel da nossa amiga e até ouvir que é a gerente que é a gerente digital do programa quer dizer tudo nós estamos tentando fechar assim mas tudo que for acontecer ela passará pelas mãos dela para ter controle é muito ruim alguém fazer uma reserva vir para cá longe e quando chegar aqui não tem o que ela desejava aqui eu já estava ocupado ter vendido duas vezes a mesma coisa então a gente vai centralizar também tem um último aspecto que eu tinha pensado em falar mas não quero deixar de falar eu tenho tinha um irmão que foi um dos idealizadores lá da Eurovívia aquela da família que morou 34 anos em Paris na Europa e ele propôs como ele era muito ligado aqui ao nosso município ele propôs aqui o museu virtual que seria lá no pontal era um museu que a estrutura externa dele lembrava como se fosse uma grande arca que teria esse quebrado ao meio e na parte de cima era um mirante e na parte de baixo era um museu virtual em que você teria toda a história geológica aqui da região como foi que isso aconteceu como é que essas águas foram erudindo as paredes da chapada e como é que secou etc e tal e ele fez até uma maquete fez animação disso e conseguiu até quem financiasse o filhamento do poder público da época não se motivou mas eu acho que é um projeto que deve ser mantido vivo o museu virtual aqui ele enriqueceria demais isso é um projeto não é para Santana é para o Ceará o cara fazer um projeto desse que você entraria e tinha a história geológica aqui da nossa região seria muito importante ter uma coisa pelo qual nós deveríamos lutar mais alguma pergunta um peço também agradecendo a seus e aí